Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aqui ó, tô com o meu Spotify, porque hoje vai ser playlist, playlist de funk pesadão. Vou reagir a alguns funks pesadões aqui que eu achei no Spotify. Vamos ver se é pesadão mesmo. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. E é isso, bora pra mais um vídeo? E a música, a primeira música é Taca Nessas Putas, do MCPR. Vamos lá. Taca Nessas Putas 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 Primeiro funk pesadão aprovado Aprovado funk pesadão aí, gostei da batidinha Dá pra prender a música em dois segundos porque é só taca nessas putas O próximo funk é Fosse Minha do MC Marra Acho que é assim que se pronuncia, bora lá Cara bacana, hein? Uou! Cabra legal esse, hein? Só do meu, só que meu amor gozar Se essa buceta, essa buceta, vozinha Eu chupava, eu chupava sem parar Eu perdi a área, igual a dentro Só do meu, só que meu amor gozar Vai caralho, vai caralho, vai caralho, vai caralho Vai caralho, vai caralho, vai caralho, vai caralho Vai, vai, vai caralho, vai caralho Essa daí é aprovada porque o cara da música era muito, muito generoso Vamos lá, a próxima é Vai Mamando Não sou machista Cachorro Safado Cachorra Safada Piranha Essa também Seluvão Empezadão Aprovado Vamos lá, nada mudou MC Rick Sobe, maladeza Opa, a língua faz massagem Calma aí, amigo Manga madura Manga madura Você não é mais não, você é manga madura Gente, que letra Escolbite vai pro sangue enquanto eu vou sarrando Gente, sério Próxima música Cai de boca Da MC Rebeca Cai de boca No meu bucetão Cai de boca Um clássico desse, gente Deu muito trabalho fazer essa música Vocês não estão entendendo A próxima música é Você vai sentar É na cabeça Sentar onde? Na cadeira? Não, na cabeça Vamos lá Não consigo nem ler o nome do contor Não dá pra entender É uma coisa assim Acho que é de lã Não sei Para estar doendo Para estar doendo Batidinho legal Falei para Falei para Está doendo Gente, a gente termina aqui Essa Funk pesadão parte 1 Termina por aqui Se vocês quiserem Funk pesadão parte 2 Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal E se esse vídeo atingir mil likes Tem funk pesadão 2 E vocês deixam sugestões de funk pesadão aí Para o próximo vídeo Porque eu confesso Que eu não conheço Não sei Tive que achar aí no Spotify Mas foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau